Ele vai dizer assim, olha, eu não sabia que era tão bom servir a um Jesus tão maravilhoso. Ele está dizendo assim para ti nesta noite. Quando prepararam a armadilha para ti, ele já estava vendo e já estava livrando. Porque o Senhor é Deus. Aleluia! Veja o Senhor, para eu fazer uma breve oração. Meu Deus, aleluia! Sobre o rei da glória, em nome de Jesus Cristo, é todo mal agora que nós destruímos toda a tua igreja está aqui, Pai. E ela também tem a autoridade, ela te serve. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que todo mal preparado para esta vida, nós agora destruímos o poder do nome de Jesus Cristo. Abre as portas, Senhor, da maneira que o Senhor quer abrir. Porque o Senhor é Deus. Entre agora na provisão da sua família, Pai amado. Pai, agora na família dele, repreendendo e expulsando aquela feitiçaria feita há três anos atrás, para destruir toda a sua casa, toda a sua família. Para alguém morrer atropelado. Então, Pai, em nome de Jesus agora, nós destruímos pelo poder do nome de Jesus tudo que o diabo preparou para a família dele, Pai. Em nome de Jesus, e receba a vitória para a glória do teu nome. Glória! Pode ser? Glória! Amém? Aleluia!